E é isso? É isso aí, uma música de meditação, tá vendo? Tá. Vou meditar aqui enquanto ele canta. Começa agora, a despeito de toda loucura, pequenas audições, grandes talentos. De cara, uma meditação sem sertaneja. Quem é você? Sou Maravilha. Maravilha, você acha bonito isso que você tá fazendo aqui? Tá fazendo com um rato na mão aqui? Não, porque hoje eu vim cantar uma música, um funk não, uma eletrônica que eu inventei, do rato, do gato. Miau, 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 miau. Meu amigo. Vou colocar em autônoma. Pegue o seu ratinho e saia de mansinho, por favor. Tá bom? Eu me senti numa cantina do Bexiga, comendo macarrão, só cantando. Então vamos lá, vamos lá. Você começa lá mesmo? Cris Rewey. Cris Rewey. Ah, é? Estamos aqui com o Cris Rewey. Acertei? Dessa vez acertou. Aê, garoto. Então pra gente começar essa conversa, vamos rever o que você aprontou da primeira vez. Olha lá. Tô vendo nada. Miranda? Hey, way, no way. Muito obrigado. O que você espera desta segunda vez do seu retorno aqui no Astros? quatro sim dos jurados, mais um sim do diretor, mais um sim do diretor, mais um sim da produção, que todo mundo curta o seu retorno. Isso, mais ou menos isso. E que a gente se reencontre na final. Amém, senhor. Próximo. Lembra de mim? Eita, olha isso. Eu não. Como não? Não lembro, sou obrigado a lembrar, de todo mundo que vem aqui. Eu também não lembro de tudo aí. Fiz o Ray Wey. Não lembra de mim? Pô, a gente pediu até pra ele votar. Sim. Ah, é mesmo. Sim, não. Tomou um monte de não. Um monte de não. Uma produção não. Tomou um monte de não. Mas, Cris, o que você vai fazer aqui? Vou apresentar uma música minha, uma outra música minha, um blues. Tá. Então, como diz o Miranda, maltrata. Essa é ótima. Diga, gente. Te dei flores e todo o meu amor, te dei todo tipo de carinho. Às vezes até menti sobre quem sou, só pra não ficar sozinho. Inventei várias ilusões, até briguei com o diabo. Com você fiz tudo pra ser certo mesmo. E com os outros eu fosse errado. Passei noitinho lendo poemas, pensando em como te agradar. É, 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 é. É, 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 é. Deixa eu ver o Miranda que diz aí. Ah, tá bom, tá bom. Já uma coisa aqui, cara. Tu é um candidato genérico, cara. Você parece com todo mundo e não chega a nada. Com quem ele parece? Com quem ele parece? Calo Seixas, Cazuza, Cazuza, Cazuza também. Mas não chega a nada, cara. Calo Seixas, Cazuza, Cazuza. Eu não sou besta e só quer me amar. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Eu te aconselho a passar uma época hibernado dentro do seu quarto e buscar o seu caminho musical. Eu acho arrogante da sua parte. Você vir aqui e ficar cantando um monte de música, soa horrível. Então esse é o meu voto, né, não? Caramba. Alguém tem alguma coisa mais agradável, Cazuza? Eu tô falando pra te ajudar, cara. Eu tô falando pra te ajudar, meu amigo. Tô falando pra te ajudar. Fala, ó, sou um cover do Cazuza, eu vou cantar. Sim, mas que a tirada dele foi boa, foi boa. Ah, fica pra ele. Cis, voto? Meu voto, meu voto. Meu voto é não. Teu voto também é não. Meu voto também é não. Bata música ruim, cara. Tá bom. Esse mundo tá tão louco. Tem tanta música ruim que você tem toda a chance de ser sucesso. Aí, ó. Tá vendo? Viu? Obrigado. Porém. Meu voto também é não. Gosto do tocha. Só que o voto dele é não. Mas meu voto é não. Valeu, Cris. É um não carinhoso, né? Valeu, valeu, cara. Obrigado, viu? Boa sorte pra você. Tchau, Cris. É. Cris, vai eu.